Fala Fogão! Com a situação do Botafogo cada vez mais complicada no Campeonato Brasileiro, Eduardo Barroque, em entrevista concedida à Rádio Globo, destacou quais são as suas prioridades para que o Botafogo possa evoluir, crescer e com isso alcançar as vitórias tão necessárias para que a gente possa sair do Z4 do Brasileirão. Foram quatro pontos destacados pelo nosso treinador que eu quero comentar já já com vocês. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é a situação de renovação com alteração salarial do Ellerson, do Luiz Otávio e do Cavalieri. Isso gerou um grande debate e muitos questionamentos da torcida nas redes sociais e não é para menos. Tudo isso eu vou comentar com vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional! Vamos lá, Fogão! Antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Se você puder fazer parte do crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa situação das renovações com alteração salarial do Ellerson, Luiz Otávio e Cavalieri. Foi publicado no BID da CBF, né, essa renovação dos contratos, no caso do Ellerson e do Luiz Otávio, até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, 28 de fevereiro vai o contrato, o campeonato termina no dia 24. Já o Cavalieri não, renovação por mais um ano. O caso do Cavalieri, que tinha uma cláusula de renovação automática, caso ele alcançasse um determinado número de partidas, lembrando que o Cavalieri nessa temporada fez mais jogos do que o próprio Gatito, que é o goleiro titular, a gente já sabia que o contrato do Cavalieri seria de fato renovado por mais um ano automaticamente, já que tem essa cláusula, né, tinha essa cláusula de renovação automática em virtude de número de jogos. O que eu já comentei aqui no canal, eu não concordo, independente do jogador, o Botafogo tem que ter a possibilidade de, no final de um contrato, avaliar se ele quer manter o atleta ou não. Nessa de você ficar com renovação automática, foi que a gente manteve o Cícero até hoje no Botafogo. Inclusive, o Cícero tem renovação automática mais uma vez prevista até o fim de 2021. Ele chegou em fevereiro de 2019 não contente com uma renovação automática. Até o fim de 2020, tem também mais uma até o fim de 2021. E a diretoria vai conversar com o jogador ao término do Campeonato Brasileiro. Já em relação aos casos do Ellison e do Luiz Otávio, esse contrato foi renovado até o fim do Campeonato Brasileiro a pedido do elenco. Lembrando que o elenco do Botafogo solicitou, a diretoria pediu, né, que fosse renovado o contrato desses jogadores, cujos vínculos se encerravam em 31 de dezembro, pra poder manter aquela unidade ali no elenco e tudo mais. Enfim, também gerou muito questionamento da torcida. A torcida, na verdade, ficou bem irritada, porque nesse momento em que o Botafogo tá na zona do rebaixamento, os jogadores ainda virem com pedidos. Colocando em contrapartida a tal da postura diferente, da atitude nas partidas, realmente pegou muito mal. Mas o fato é o seguinte, os contratos foram renovados e no bid da CBF apareceu não só a renovação contratual, como também a alteração salarial. Ou seja, o que implica dizer que eles receberam um aumento. E isso se explica porque no contrato do Ellerson e também do Luiz Otávio, você tem gatilhos de performance. Ou seja, número de partidas, número de vezes que é relacionado pra um jogo, tudo isso é normal do futebol. Só que vamos combinar, o Ellerson, que era dado como dispensável, zagueiro que veio da nossa base, ele foi titular em apenas um jogo no Campeonato Brasileiro. Ah, foi relacionado em alguns jogos? Ok, foi relacionado. Mas você conceder aumento porque o cara foi relacionado ou porque o cara jogou um jogo como titular, isso é brincadeira, isso não existe. Você não pode simplesmente achar que performance é o cara entrar em campo. Performance é o cara ir bem na partida. Performance é o cara ter um bom número de desarmes. Performance é o cara conseguir ganhar os embates individuais. Isso é performance. Não simplesmente você chegar e falar, ah, você foi relacionado dez vezes, então você vai ter um aumento. Isso é brincadeira. Por mais que isso aconteça no futebol, não deixa de ser uma palhaçada, né? Pelo menos é a minha visão sobre isso. Você falar que performance é você ser relacionado para o número de jogos, você entrar em determinado número de partidas, isso proporciona justamente esses casos bizarros do Luiz Otávio, por exemplo, ter uma alteração salarial. O que justifica Luiz Otávio, que nada entregou com a camisa do Botafogo, que era mais do que esperado, já que o Luiz Otávio veio numa negociação muito bizarra envolvendo a saída do Diego Souza, o Botafogo queria se livrar do Diego Souza, porque não tinha condições de ficar pagando aquele salário, e o Eduardo Duran, em contrapartida, falou, beleza, vocês querem tirar o Diego Souza? Eu tiro. Agora vocês têm que contratar esse volante aqui, o Luiz Otávio. E o Botafogo vai lá e contrata só para se livrar do Diego Souza. O problema de você ter jogador ruim no seu elenco é que, eventualmente, ele vai ter que entrar. Essa é a grande realidade do futebol. Você tem lá um número de jogadores, esse cara está encostado aqui, está só treinando. Mas você tem suspensão, você tem lesão, você tem uma série de fatores que vão acabar influenciando e vão acabar colocando esse jogador que, tecnicamente falando, não acrescenta em nada, vão fazer com que ele entre no jogo. Então isso tem que parar no Botafogo. Essa situação de você ter cláusula de performance que simplesmente é quantitativa, não qualitativa, isso tem que acabar. O Botafogo não pode ficar fazendo esse tipo de contrato. E se o empresário exigir esse tipo de negociação, que o Botafogo bate o pé e diga que não vai aceitar. É assim que tem que ser. Ah, você está fazendo uma exigência que no contrato do jogador tem que ter uma cláusula de performance por número de jogos relacionado sem sequer precisar entrar em campo? Então tchau, não quero você aqui no clube. O Botafogo tem que saber melhorar esse processo de negociação. Não é à toa que a torcida do Botafogo fica muito irritada vendo o Luiz Otávio tendo uma alteração contratual, por mais que o contrato vá até final de fevereiro. Isso aí é diferente. A realidade dos fatos é que teve uma alteração contratual. Por mais que o Túlio Lustosa diga que apenas um desses três jogadores de fato teve um aumento, não querendo revelar qual foi o nome do atleta. Enfim, isso realmente tem que acabar no Botafogo. Essa questão de renovação automática por número de jogos, por número disso, por número daquilo, tem que parar. O Botafogo tem que fazer o contrato e falar, olha, se você for bem, no final do vínculo a gente vai voltar a conversar e se você merecer ficar no Botafogo a gente vai renovar o seu contrato. Jogue bem que a gente volta a conversar. Tem que parar com isso de renovação automática que o cara jogou dez partidas. Isso não existe. Sinceramente, isso não existe. São números quantitativos, não é qualitativo. Eu tenho que saber se o cara está performando bem, se o cara está jogando bem, está de fato entregando aquilo, o resultado dentro de campo, que justifica você querer renovar o contrato desse atleta. Fora isso, tchau, vai pra casa, vai procurar outro clube e é assim que tem que ser. Falando agora a respeito do Eduardo Barroque e as prioridades que ele definiu para o Botafogo poder escapar da Série B, o primeiro ponto que ele destacou nessa entrevista concedida à Rádio Globo foi equilíbrio defensivo. E ele categorizou a necessidade de encontrar um equilíbrio defensivo como urgente, o que naturalmente é muito verdade. O time do Botafogo vem falhando sistematicamente na fase defensiva do jogo, seja individualmente e seja coletivamente. Nessa partida, por exemplo, contra o Corinthians, a gente teve falha individual do Marcelo Benevenuto, falha individual do Kevin e também da equipe ali que se posicionou muito mal, deixando o Casares completamente livre dentro da área, o Casares que é baixinho, fazendo um gol de cabeça. Isso demonstra bem como o Botafogo vem mal defensivamente. E o mais curioso é que essas falhas defensivas começaram a ficar mais fortes na equipe do Botafogo a partir daquele confronto contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até aquele jogo contra o Grêmio, se não me falha a memória, o Botafogo tinha apenas 3, 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Da 16ª até a 27ª rodada, o Botafogo perdeu mais vezes do que da 1ª à 15ª rodada, o que nitidamente mostra um desequilíbrio defensivo que o Barroca de fato precisa corrigir. O Barroca também destapou a necessidade de você encontrar uma equipe ideal que dê consistência de jogo para o time do Botafogo. E em relação a isso, ele destacou que ele vem buscando manter de 7 a 8 jogadores fixos e 2 ou 3 ali flutuando, se alternando entre titulares e reservas. Isso de fato a gente tem visto e é muito importante que o Botafogo encontre essa tal equipe que dê consistência de jogo o mais rápido possível. A gente vai se aproximando do fim do Campeonato Brasileiro e enquanto você não consegue encontrar uma equipe, uma base, titular, que de fato te dê essa segurança, esse respaldo, o Botafogo vai patinando. O problema é que o Botafogo não tem mais tempo para perder. E enquanto o Botafogo patina, os resultados não acontecem. E a gente continua afundado dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. As experiências que o Barroca vem fazendo tem que seguir uma certa linha de raciocínio, o que não aconteceu nessa partida contra o Corinthians, onde ele inventou, por exemplo, o Vitor Luiz mais adiantado, sendo que o Vitor Luiz é um lateral defensivo. O Vitor Luiz nunca teve como característica aquele apoio sendo muito ofensivo, não é característica do jogador. Ele não tem essa qualidade de chegar lá na frente e caprichar nos cruzamentos, infelizmente, de vista de passagem. Seria muito bom para o Botafogo se o Vitor Luiz tivesse essa qualidade de apoio, mas não é a dele. Ele é um cara defensivo. E aí o Barroca contra o Corinthians, que tinha como estratégia explorar as costas da linha de zaga corintiana, resolve colocar o Vitor Luiz mais adiantado para poder dar essa profundidade à equipe, o que nitidamente não ia funcionar, conforme não funcionou. Então é muito importante, sim, que o Barroca encontre essa equipe, essa base, para poder ter consistência, para poder seguir uma linha de jogo, uma linha de raciocínio e com isso o Botafogo começar a desempenhar o melhor futebol, o que é muito necessário. Esse, inclusive, é um dos pontos que o Barroca destaca. Ele fala de aumentar a qualidade de jogo do Botafogo. A gente sabe muito bem que a qualidade de jogo da equipe vem deixando a desejar há muito tempo, há muito tempo mesmo, não é só nas partidas recentes. E a gente precisa elevar esse nível de jogo, essa qualidade de jogo. principalmente no campo ofensivo, que quando o Barroca fala de aumentar a qualidade de jogo, nitidamente ele está falando da fase ofensiva da equipe. O Botafogo tem muita dificuldade de criar jogadas, de construir, de pisar na área do adversário. E para que você possa fazer os gols, naturalmente, você precisa de um time que consiga trocar passes, que consiga fazer as infiltrações, se projetar em direção à grande área do adversário. tudo isso é treinável. E, sinceramente, a gente tem que ver uma evolução nesse quesito. Afinal de contas, com semana cheia para trabalhar e com tempo para treinar, o Barroca tem que conseguir uma evolução da equipe em relação a isso. Claro que isso passa também pelo próprio empenho dos jogadores, algo fundamental que a gente não viu, por exemplo, contra o Corinthians, assim como não tinha visto contra o São Paulo. E isso não pode voltar a acontecer. Dedicação, empenho, não pode faltar. Assim como não pode faltar a confiança, que foi o quarto ponto aqui dessas prioridades do Barroca, que ele comentou nessa entrevista para a Rádio Globo. O Barroca falou em injetar confiança nos jogadores. Pena que não existe uma vacina para isso, que você chegue ali nos jogadores e injete confiança. Confiança tem que ser trabalhada, tem que ser conquistada. E você conquista a confiança como? Com resultado, vencendo as partidas. Não adianta você fazer uma ótima semana de trabalho e chegar no jogo e jogar mal. Você perder o jogo, não conseguir vencer. O Botafogo só vai recuperar a tal confiança começando a ter um desempenho melhor nos jogos, construindo mais jogadas, conseguindo fazer as jogadas fluírem e vencendo os jogos. Esse é o ponto mais importante. Para que você tenha confiança, o resultado tem que acontecer. E é por isso que é urgente para o Botafogo conseguir vencer suas partidas. Não só para poder tirar essa diferença de seis pontos para sair do Z4 nesse momento, mas também para que a gente possa de fato brigar até o fim para não cair para a Série B. Se você não tem confiança, esquece. Um time mediano com confiança, ele consegue fazer certas coisas que até Deus duvida. Agora, um time mediano para baixo, conforme é o caso do Botafogo, sem confiança, não sai absolutamente nada. Injetar confiança não dá, mas trabalhar essa confiança, colocando na cabeça dos jogadores que a gente precisa alcançar os resultados e mostrando o caminho para que esses resultados de fato possam acontecer, essa é a alternativa para o Botafogo brigar até o fim contra a Série B. E eu espero, Barroca, que de fato você consiga transformar essas prioridades em algo que a gente possa ver na prática, no campo de jogo. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desses temas que eu trouxe aqui para você? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.